O meu suporte ao aluno funciona todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu estou respondendo aos alunos, o pessoal pergunta. Às vezes a pergunta, todas as perguntas são importantes, mas algumas perguntas eu escolho para fazer vídeo. Porque aí quando eu tiro a dúvida sua, por exemplo, eu estou tirando a dúvida de outras pessoas. E quando eu respondo com vídeo, o resultado vai lá em cima. O pessoal interage bastante, é muito bacana. E eu coloquei abaixo aqui também como eu dou o curso de Quick Massage. Quick Massage é uma massagem feita na coluna, na parte alta da coluna, até a região do cóccix. Trabalha a parte de punho, braços, mãos, trabalho também couro cabeludo. No dia 17 de dezembro, é uma terça-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, também terá o curso da Quick Massage. Se você tem interesse nesses cursos, venha participar. Eu anotei algumas coisas aqui de tudo o que você pode esperar nessas aulas gratuitas.